Olá, eu sou o professor Rogério e nós vamos dar a oportunidade aqui aos nossos estudos sobre o grupo 12 do livro de vocês. Então, o que nós vamos falar hoje? Nós vamos dar um início... Ele tem como caráter, então ele tem uma base bem forte na busca que o homem tem, que o homem tem a partir do que ele define o que é a existência. Então, nós existimos a partir de que ponto? Então, o que a existência faz com que o homem seja único dentro da sua realidade? Então, nós vamos começar a trabalhar aqui o conteúdo que está estipulado aí no grupo 12 do livro de vocês. Então, nós vamos começar a trabalhar essa visão do existencialismo. Então, a questão da filosofia existencialista, então, é uma atividade filosófica caracterizada como busca racional pelo conhecimento da realidade que surge no século IV a.C., inicialmente dedicada à investigação sobre a origem do universo e dos fatos da natureza. Ainda na filosofia antiga, questões humanas, né, tornam-se objeto dos interesses filosóficos, principalmente com Sócrates, né, pensando que conduzia suas reflexões intelectuais motivadas pela seguinte máxima, conhecerte a ti mesmo. Então, quando Sócrates, lá no século IV a.C., quando ele começa a questionar a prática do sofista de buscar, né, dentro do discurso, né, a questão de tentar lançar respostas sobre tudo, o Sócrates, ele vai dizer o seguinte, não adianta saber todas as respostas do mundo se nós não temos respostas ou conhecimento sobre a nossa própria existência, sobre nós mesmos. Então, primeiramente, nós devemos voltar o nosso olhar para a nossa existência, né, conhecer a si, para depois buscar reflexões sobre o mundo todo. Por quê? A partir do autoconhecimento, né, aquilo que o Sócrates vai dizer da incompletude, né, a questão do quê? De que eu sou ignorante sobre alguma coisa, então eu só sei que nada sei. Se eu aceito essa minha incompletude, né, que eu sou incompleto, então isso vai fazer com que eu busque, né, o conhecimento de outros elementos da, né, da natureza. E esses elementos estão ligados ao quê? Estão ligados à questão da existência, de uma forma mais, né, plena. Então nós vamos ver que essa questão da existência, ela vai passar por vários momentos na história da humanidade. Então desde o século V de Cristo, que são os primeiros relatos, né, que nós vamos pensar sobre o mundo, então ele vai passar por aquele momento e vai, né, vai chegar até os dias de hoje. E esses pensadores existencialistas, né, eles vão trabalhar primeiro essa imagem que o Sócrates vai dizer, né, que para a essência, né, seria, né, proporcionar o conhecimento sobre a própria humanidade. Então Sócrates, né, ele vai trabalhar a atualidade onde o ser humano permanece no centro da temática. Então é importante a reflexão e a investigação filosófica. Em outras palavras, né, então nós devemos desenvolver estudos que concentram no exame da interrogação acerca da humanidade, especialmente na na área da ética, da política e do sentido mais amplo da antropologia filosófica. Então a questão da ética, né, então nós falamos sobre ética, sobre o estudo da moral. Então a existência, ela parte por esses estudos, né, voltado à questão da moral e da política, da participação do indivíduo dentro de um contexto maior. Então como é que isso vai, né, ser a base, né, para a formação do indivíduo, da humanidade como centro dos estudos, né, então a partir de como as relações humanas, né, vão levar ao conhecimento mais amplo sobre a missão do existencialismo. Então, no caso, vai passando pela questão religiosa, a questão da essência a partir da vontade de Deus e com isso, né, vai formando os caráteres, né, existencialistas que vão permeando o discurso, né, o debate desde o século 14, século 15, até os dias de hoje. Então, na época contemporânea, a partir do século 20, algumas questões teóricas acerca do ser humano recebe como existencialismo. Então, uma nova orientação, o que são as filosofias existencialistas. Primeiramente, podemos dizer que a investigação filosófica, né, existe, né, a existência da humanidade. Essa formação, contudo, não nos parece muito esclarecedora. Para avançar no tema, é interessante verificarmos o que a existência para esses filósofos. Então, não adianta nós focarmos, né, uma questão de uma massificação do contexto dentro de uma forma, da humanidade de uma forma mais ampla, se nós não conseguimos, né, minimizar esse sentido para entender a existência para cada pensamento em cada momento. Então, a existência, ela passa por vários momentos de interrogação e de questionamento. Então, não adianta nós termos teorias tão elaboradas se nós não conseguimos simplificá-las em algo mais, né, palpável, algo que nós podemos, né, ter mais características. Então, a natureza humana e a sua existência, né, ela vai ser discutida, né, pelo Martin Hengen, né, o filósofo cujo curso, né, conhecido, né, o ser um tempo. Então, ele observa que os seres humanos são diferentes em tudo o que há no mundo. Segundo ele, apenas os seres humanos, né, os seres humanos existem. Como assim? Então, como assim só os seres humanos existem? Então, afinal, estamos acostumados a dizer, as plantas, os outros animais, diferentemente, diferentes elementos da natureza, os objetos fabricados pelos seres humanos existem. E a afirmação é o princípio, né, provavelmente para, né, que nos pareçam estranhos. Então, ele vai beber da fonte, né, da questão, né, ali do Descartes, do René Descartes, que ele vai trabalhar a questão do que? Primeiro, se é, né, então, se eu penso, se eu modifico a natureza, isso prega a minha existência. Então, ele vai beber dessa fonte e vai dizer o seguinte, se não há pensamento, não há existência. Né, então, no caso aí, né, ele declara que montanhas, outros animais e objetos, enfim, diversos seres do mundo, com exceção dos seres humanos, simplesmente são, né, mas não existem. Né, então, os seres humanos existem porque não são algo pronto e definidos, mas estão no processo de construção. Então, sempre uma fase, né, do seu poder e do ser. Então, isso diante das possibilidades de escolha, né, com quais, né, modificam o seu modo de ser, portanto, existir implica um poder ser permanente. Então, apropriando-se do passado, projetando-se para o futuro. Então, escolhendo continuamente a própria existência de um campo de muitas possibilidades. Então, para ele, né, para o filósofo Heidegger, ele vai começar a pensar da seguinte forma. Os outros seres vivos e os outros seres que habitam o planeta, eles não têm essa perspectiva de planejamento, de buscar novas formas de interação com o mundo. Então, para ele, o ser humano é o único ser que existe porque ele tem essa possibilidade de estudar o seu passado, compreender o seu presente e poder projetá-lo um futuro melhor. Então, a questão de buscar essas alternativas, né, modificar a sua realidade a partir daquilo que o mundo pode oferecer de uma forma positiva. Então, melhorando a sua própria existência. Então, no caso aqui, né, então nós vamos continuar aqui. Então, assim, de acordo com a perspectiva existencialista, os seres humanos existem em razão de não terem seu ser definido antecipadamente. Quer dizer, em razão ao serem livres, né, para realizar escolhas. Existência, né, coincide com liberdade. De forma geral, para os filósofos existencialistas, não há uma essência humana anterior aos seres humanos, individualmente existente. Então, a questão de que toda a existência, ela parte por essa possibilidade de mudar, de transformar a natureza e seu caráter próprio. Então, a questão de conhecer a ti mesmo. Isso também vai ser trabalhado a partir do quê? De que nós vamos se modificando com o passar do tempo. Então, não há um ser definido. Então, não há algo definitivo. O que há é a mutabilidade. Então, o ser humano vai se modificando a partir das experiências, né, que vão surgindo com o passar do tempo. Então, a filosofia contemporânea, né, então, segundo, né, o dicionário básico da filosofia, então, segundo o qual o homem, né, no homem, a existência que se identifica com a sua liberdade. Precede a essência. Então, por isso, desde o nosso nascimento, somos lançados no mundo, sem apoio, sem referência de valor. Somos nós que devemos criar nossos valores, nossas próprias liberdades, sobre a própria responsabilidade. Então, quando o homem, ele é aquilo que ele faz de sua vida, nos limites da determinação física, psicológica e sociais, pensam, pensam sobre ele, né, pesam sobre ele, mas não existe uma natureza humana da qual nossa existente seria simples desenvolvimento. Então, o cerne do existencialismo é a liberdade. Então, pois cada indivíduo é definido por aquilo que ele faz. Então, no caso, ele vai, esse trecho, ele nos remete muito à ideia do que o Rousseau, ele vai trabalhar do que o homem nasce livre. Então, o homem, ele nasce bom e ele nasce sem nenhuma bagagem, né, amarras ou valores intelectuais ou religiosos. O que vai fazer com que o homem, ele se forme, a sua existência, é essa capacidade dele mesmo moldar o seu caráter de existência. Então, religião, ideologia, né, então escolhas de valores determinados, né, que vão, né, guiá-lo, que vão moldá-lo a partir dessas, dessa, né, dessas experiências. Então, essa liberdade que nos faze humanos. Então, não é apenas o direito, né, de fazer tudo aquilo que você quer, mas também a forma como você vai fazer isso. Então, a questão de que cada ato também existe uma responsabilidade muito grande. Então, quando nós escolhemos um modo de vida, nós vamos, a partir do existencialismo, a partir da responsabilidade. Então, ele vai continuando aqui, né, então, antes ainda de nos entendermos sobre essa tese do existencialista, de que a existência parece, né, precede a essência. Então, vejemos que a antropologia filosófica, né, tradicional lida com esse tema. Em linhas gerais, né, ela preserva, né, então prevalece a convicção de que a essência é anterior à existência e que seria precisamente a essência. Então, trata-se do caso do sinônimo da natureza humana, ou seja, de característica essencial da humanidade, presentes em todos os seres humanos, de diversos lugares, né, e em diferentes épocas. Então, essa questão da essência, ele vai beber lá na ponte, né, do Aristóteles, na questão que todo mundo tem uma potencialidade. Então, a essência é aquilo que define nós como seres humanos. Mas o desenvolvimento de cada grupo humano é que vai caracterizar a formação do indivíduo. Então, no caso, todos somos iguais, mas uma pessoa que nasce no Brasil, uma pessoa que nasce no Japão, eles vão ter formações diferentes, então vão criar estradas diferentes dentro desse contexto. Então, o existencialismo, ele parte a partir dessa formação, né, do caráter de formação do indivíduo, além da essência, das bases físicas dos seres humanos, mas sim aquilo que ele pode transformar no mundo. Então, a natureza humana, portanto, seria o que é a essência em todos os indivíduos das espécies humanas, aquilo que, né, despeito dos traços de personalidade individuais. Então, define ser a nossa humanidade. Então, sobre esse prisma, na história da filosofia, elabora esse conceito distinto da natureza humana, exemplificando de forma simples. Então, muitos filósofos procuram sustentar a ideia de que a natureza humana é solidária e generosa, enquanto outros pensadores argumentam que a natureza humana é egoísta e agressiva. Então, até os próprios filósofos, no caso, ele colocou dois fatos importantes aí. A ideia de violência criado pelo Thomas Hobbes, que o homem é mau por natureza, ele precisa de uma força contrária para o controlado. No caso aí, o Rousseau, ele vai dizer que o homem nasce bom e a sociedade vai o corrompê-lo. Então, essa forma de ver o mundo de uma forma mutável é que vai dar o caráter do existencialismo. Então, não tem uma fórmula mágica. Então, nós temos a nossa essência, mas o que vai transformar a sociedade humana é essa liberdade de se moldando as suas necessidades e as suas escolhas pessoais. E com a escolha do indivíduo, vai se transformando um grupo e esse grupo vai seguir essa tendência de existencialismo. Então, o que há de comum entre diferentes conceitos humanos, da natureza humana? Então, de acordo com essa teoria, há uma essência humana que acontece a existência. Então, de cada ser humano. Então, assim o indivíduo nasce com alguns aspectos definidos da humanidade em si, independente de sua qualidade pessoal. Então, serão sempre realizados pela natureza humana. Então, nós temos a essência, aquilo que nos define como seres humanos. Mas, para tornar menos abstrato essa explicação, convém retomar o exemplo. Então, se a natureza humana é solidária e generosa, todos os indivíduos nasceriam, nascerão bons. Então, serão necessariamente solidários e generosos. Por que são exemplares individuais da natureza humana, que antecede o nascimento de cada pessoa? Então, a mesma conclusão se aplica com a convicção da essência humana, que é egoísta. Então, isso é um ser da natureza, da nossa natureza humana. Então, todos os indivíduos nascerão egoístas e agressivos. Afinal, o que isso quer dizer? Então, a questão da essência, da natureza. Então, nós podemos ver que a natureza humana, ela pode ser entendida de várias formas. Mas, o que vai definir a bússola moral da pessoa é a capacidade dele de transformar e fazer as suas escolhas, usando a liberdade de uma forma mais ampla e decisiva. Então, enquanto os filósofos existencialistas, né? Então, eles simplesmente se recusam, né? Recusam a hipótese da natureza humana para eles. Então, não há uma essência humana antecipada determinada. Então, o que seria imenente, né? Imanente sobre os seres humanos, né? As nossas espécies. Então, de acordo com a filosofia existencialista, não há um ser prévio da humanidade. Então, do qual todos os exemplares individuais, né? Seriam efetivação, né? Da sua efetivação. Então, dessa forma, não aceitam a ideia da essência humana, ou seja, de uma anterioridade. Então, o ser humano, ele, os filósofos, eles não, os filósofos existencialistas, eles não trabalham uma questão de uma essência do caráter humano, mas sim da transformação dessa essência. Então, a existência, ela não é igual ao existencialismo. Então, se conforme, então, se conforme o existencialismo não há natureza humana, o que os indivíduos quando nascem? Então, o que eles são? Então, a resposta é direta. Eles não são nada, né? Então, eles não são nada, eles vão se moldando com, né? Com o passar do tempo. Então, os seres humanos, eles não nascem com uma qualidade essencial, que estabelece definitivamente o seu ser. O nascer, eles são lançados num mundo desproviso de qualquer natureza. Então, são livres para contribuir com o seu próprio ser ou logo, né? De sua existência. Então, os indivíduos são inteiramente responsáveis por sua escolha de existência. Então, como as quais foram permanentes no seu ser. Então, no caso, né? Nós fomos lançados no mundo sem nenhuma condição prévia, né? Ou determinada. O que vai definir o que nós seremos no futuro é as nossas escolhas no presente. E como nós vamos nos relacionar dentro dessas escolhas. Então, a liberdade, a liberdade é algo extremamente necessário para se entender o existencialismo. Então, sem a liberdade, não há como se trabalhar esse conceito. Então, isso vai se trabalhar que a essência sem liberdade não há a formação do caráter humano. Ou do que nós chamamos de existencialismo. Bom, então, os seres humanos individuais, né? Não têm, né? Uma essência, né? Previamente, né? Fixada. Então, consequentemente, são inicialmente, eles se iniciam do nada. Então, eles têm diante de si o poder ser, que depende sempre deles próprios. Então, cada pessoa elabora continuamente a sua essência no transcurso da sua existência. Então, por isso, é comum os filósofos existencialistas inverterem a preposição tradicional da antropologia da filosofia, declarando que a existência precede a essência. Então, no caso, que a existência, no caso, o caráter de existir, ele vai antes do que nós poderíamos ser. Então, isso vai se definindo com o passar do tempo. E não há fórmula mágica. Então, nós vamos nos moldando com o passar do tempo. Então, eles vão colocar algumas coisas que nós devemos discutir aqui. Primeiro, o interesse filosófico por meio de sua existência singular e concreta. Isto é, a sua individualidade. Então, o existencialista, eles substituem a indagação filosófica sobre a suposta natureza humana pelo questionamento dos seres humanos individualmente existentes. Então, examinando suas dificuldades e suas possibilidades em suas relações. Então, no caso, o existencialismo, ele vai trabalhar primeiro o individualismo, o indivíduo. O humano como um ser inacabado e único. E como que esse ser inacabado e único, ele vai se relacionar em grupo dentro dessa forma de buscar o sentido para a sua existência. Então, a tese, né, a tese do ser humano como possibilidade, então, descartamos a ideia, né, de uma essência humana prévia. Então, o existencialismo, o existencialista, ele compreende que o ser humano como permanente pode ser. Então, dito isso, né, de forma direta, se o ser humano são inicialmente nada, eles podem ser o que escolherem. Ou, com outras palavras, eles existem entre a possibilidade, decisões e ações que definem a sua construção, de ser individual. Então, nós somos livres, nós transcendemos essa questão das expectativas. Então, nós somos um ser imutável, uma massa de argila a ser moldada por nós mesmos e não por um grupo ou por uma entidade. Então, a ênfase na finitude humana, então, as filosofias existencialistas, elas sublinham o caráter finito da existência humana. Ou seja, o fato que os seres humanos são seres temporais e não eternos. Então, de que? Escolhendo, né, entre seus muitos possíveis, não conseguem jamais realizar todas as possibilidades. Então, sobre o último aspecto, nota-se a escolha de uma possibilidade que implica, né, de algum modo, a renúncia de todas as outras. Então, um exemplo simples, ao decidir por uma carreira profissional, o indivíduo se afasta de todos os outros caminhos possíveis. Então, nós somos a possibilidade de escolhas. Então, não adianta a questão de finitude. Então, a finitude é a nossa finalidade. Então, o que nós queremos? Então, o que nós vamos escolher? Então, isso vai fazer com que nós fazemos uma escolha a partir de negar outras. E isso vai definir a nossa concretude. Então, a noção de transcendência, né, dos seres humanos, então, o que é a transcendência? Então, esse termo recebe muitos significados na filosofia, especialmente na filosofia existencialista. Então, quando nós transcendemos, então, é concebida a possibilidade do indivíduo irem além de si. Então, transcenderem a sua realidade, relacionar-se com o poder de ser. Então, enquanto existimos, sempre temos diante de nós a possibilidade com as quais podemos nos modificar, tornando-os, né, diferente, indo além do que somos, no presente. Então, passando a ter uma possibilidade infinita, né, de mudanças. Então, a existência, ela não define o caráter, né, do agora, mas sim do que nós podemos produzir, né, futuramente num algo, né, que vai além do que nós podemos compreender como existência nesse momento. Bem, então, a questão do, a questão do, do existencialismo, de uma forma mais geral, do existencialismo, ele parte, né, desse contexto de, né, de busca por um ser mais, é, livre, para buscar a sua identidade, mas também nós temos as nossas responsabilidades. Então, na próxima aula, nós vamos trabalhar a questão do existencialismo por Sartre, né, Jean-Paul Sartre. E o Jean-Paul Sartre, como ele viveu no século XX, e ele viveu no período muito conturbado da história, entre as duas grandes guerras, e ele, ele viveu durante a Guerra Fria também. Então, essa questão do existencialismo criado por ele, ou pensado por ele, vai ser algo importante para nós caracterizarmos a nossa realidade atual. E como a nossa realidade atual, ela bebe dessa fonte. Bem, então, acredito que tenha sido isso. Agradeço a todos por estar aqui prestando atenção naquilo que eu estou falando, né, então, a questão, né, da nossa interação, né, espero que vocês sejam livres, né, para realmente fazerem suas escolhas e não aceitem, né, discursos pré-estabelecidos. Então, eu agradeço a todos e até a próxima, né, então, até semana que vem. Muito obrigado.